A vida de Cristina está sempre cheia de novidades. Eu sou a mãe. A dona Vitória não chegou ainda. Escuta, a sua família gosta da profissão que você escolheu? Mas as marcas do passado... Não, eu... eu não tenho família. Continuam presentes. Quanto tempo, Cristina! E as surpresas do destino. Também, nesta quinta, uma e vinte e cinco da tarde. Quarto capítulo de... Cristal. Cristal.